Primeira Sangre Primeira Sangre Olha por aqui Tá sabendo quem sou? Primeira Sangre Olha por aqui Vai, olha por aqui Primeira Sangre Vai, olha por aqui Olha por aqui Primeira Sangre Tudo que quer saber Vai, tudo que quer Vai ter Risco de vida Vida de risco Risca do mapa Pra quem te arrisca Joga o betisco Pra quem petisca Esse wish é a minha idade Essa beat tem maioridade Choveu é no hit Dois iluminados Eu vou passar rápido De macerada Fabrício, essa louva tem Mácar de co tem Essa droga bem Não usa ninguém Não usa ninguém Se você lembra que sim Eu já tô fazendo mil Porque na passada Ninguém nunca me viu Esse nós não fazemos nada Pouca coisa se viu Ele não olha aqui Eu toca a polícia Que não se viu Noi fode no meio da varanda Ela é muito, muito Manda, ela é tanta E quando eu falo doca Ela dança E quando eu falo doca Ela doca Primeira Sangre Pede que você vai adquirir Tudo ao Tudo que se passa Só repete no final Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Não pergunta nada Mano Olha por aqui Tá sabendo quem sou Asesinato triple Olha por aqui 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 Late nights In the middle of June E-Way's been faking me out Can't make you happier now Sometimes all I think about is you Late nights In the middle of June E-Way's been faking me out E-Way's been faking me out